No conhecimento é o sol, passeando da frente da lua ao sangue Sabe como é dois tipos de batalha, mas é tipo uma navalha Os dois lá no porta, chega aqui com a rima, mas ela tá morta Vou falando assim, parceiro quer direto, o rap tem que ser bom e tem que ser papo reto E falando na moral, tem que chegar aqui parceiro pra ser igual Dentro do meu quarto, tanta merda pra pensar, minha mente to obscura Num eclipse lunar, tipo o lado obscuro da minha gente É tipo olhar pra vida, entender seu subconsciente O que tá dentro, dentro de mim tá oculto, mas pra me libertar Não preciso ir pra um culto, meu mano, meu culto é de segunda a segunda-feira Isso é batalha de conhecimento, não é besteira Então, meu mano, isso aqui que virou trampo É consequência de cada ato, a cada trauta Vamos do barulho pra batalha!